Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e sempre vem do Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao preview do Omidigi A1 Pro, então bora para o vídeo. O A1 Pro é fabricado pela Omidigi e roda Android 8.1. Ele vai ser lançado dia 9 de abril de 2018 e o link com mais detalhes dele está aqui na descrição e também no primeiro comentário. Ele possui uma tela de 5.5 polegadas, de resolução 1440x720, usa tecnologia IPS, a proteção na tela não foi divulgada ainda e o PPI é 293. Seu processador é o MT6739 fabricado pela Omidiatek de 4 núcleos, 4 de 1.5 GHz. A GPU é a PowerVR G8100. Sua câmera traseira é fabricada pela Samsung e a frontal não tem sua fabricante divulgada. A traseira possui 13 megapixels, como o celular de 5 e a frontal possui 5 megapixels. Vale lembrar que somente a traseira possui o flash e ela grave em 80p a 30 fps. Ele possui 3 GB de RAM do tipo DDR3 numa frequência de 667 MHz. Memória interna 16 GB expansível até 256. Ele possui a câmera da baia híbrida, ou você coloca dois chips, ou você coloca um chip e um cartão microSD para expandir a memória. Bluetooth 4.0, Wi-Fi ao ABGN 2.4 e 5 GHz. Possui GPS e AGPS GLONASS e Beidou. 4G que funciona no Brasil. E a entrada Type-C para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, ele possui de proximidade sensor de luz, acelerômetro, bússola, giroscópio e o biométrico. Sua bateria possui 3.150 mAh, fabricada pela UMIDIGI, com uma entrada de energia de 5V 2A, possui quick charger e a bateria não é removível. Seu design conta com botões virtuais e um corpo em metal, alto-falante na parte de baixo, disponível nas cores preto, azul e prata e um peso de 173 gramas. Chegamos então na parte do preço, prós e contras. A começar pelo valor, ele está sendo encontrado por R$ 435,00 nos links da descrição e também no primeiro comentário. Seu primeiro pró, sem dúvida nenhuma, é o Android 8.1, uma coisa que muita gente vem procurando nos novos aparelhos. E este aqui, mesmo sendo um aparelho barato, ele já vem com o Android 8.1. Seu custo-benefício também é bem excelente, esse novo processador MT6739, equipado com a PowerVR, é um kit bastante interessante, ainda mais com 3GB de RAM. Claro que ele não é nenhum monstro, veja bem, é um processador de entrada, sim, ele consegue comportar alguns jogos em 2D. Acho que dificilmente ele conseguiria levar jogos em 3D com uma qualidade igual a dos L, ou P20, ou P25, por exemplo. Mas, ele se comporta sim, jogos em 2D. E também é um ótimo processador para o dia a dia, para tarefas simples como WhatsApp, Facebook, Instagram, ou mesmo ficar usando o celular o dia inteiro, já que ele tem 3GB de RAM. O que vai garantir que o celular não fique travando conforme você vai usando. Ele também possui a opção do desbloqueio facial, uma coisa que muita gente acha interessante também. Eu prefiro a biometria, mas tem gente que gosta do desbloqueio facial e o celular possui. Mesmo ele sendo um celular com Type-C, ele não abriu mão da entrada de fone de ouvido a 3.5mm, ou a entrada de fone como muita gente conhece. Então, isso é um ponto positivo também. E a sua câmera da Samsung, mesmo sendo um celular barato, ele não deixou de investir bem na sua câmera principal. Seu único conto é que ele não tem proteção na tela, informado até o momento, mas eu acho difícil que ele tenha, senão a Omidigi já teria informado isso. E quando eu digo proteção na tela, eu quero dizer ou Drag Trail ou Gorilla Glass, que são proteções certificadas que a gente tem teste na internet. Não quer dizer que a tela dele seja frágil somente por isso. Pode ser uma tela muito forte, mas não tem a proteção que a gente conhece. Mas enfim, você compraria Omidigi A1 Pro? Responde no card ou nos comentários. E vale lembrar que o link dele está aqui na descrição e também no primeiro comentário. Então, foi isso. Se você gostou do Omidigi A1 Pro, deixe aquele like. Se não é inscrito, se inscreve. Vale lembrar que o canal tem um grupo no Facebook e também no WhatsApp, onde dou cupons de desconto e tiro dúvidas dos celulares que aparecem aqui. O link está na descrição. Mas foi isso. Valeu, falou e até a próxima. Próxima.